Já tá em Goiânia, Henrique? Muito bom dia pra você, Romes Xavier, pra todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News, todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube. Não, Tony, ô, Romes, não tô em Goiânia, estou em São Paulo, vou pra Bragança Paulista pra poder acompanhar o Dragão na partida da quarta-feira depois de amanhã contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro de 2024. O Dragão que vem de um empate contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais na última rodada começou ganhando com um gol do Luiz Fernando, inclusive esse gol do Luiz Fernando fez dele o maior artilheiro da história do Atlético na história dos Campeonatos Brasileiros com 14 gols marcados. Depois do empate de ontem, o Atlético ficou em Minas, foi pra Atibaia, no interior de São Paulo, aqui próximo à Bragança Paulista também, vai realizar dois treinamentos pela cidade e depois vai pra Bragança Paulista pra partida da quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, mais uma decisão do Atlético nesse campeonato nessa busca pela saída da zona do rebaixamento. O presidente Adson Batista falou depois da partida sobre o resultado, sobre a atuação da equipe e sobre a busca por um novo treinador. O técnico é o menos importante no Atlético nesse momento. O que a comissão técnico tá fazendo é algo fenomenal. esse negócio só pra poder fazer discurso, pras pessoas ficarem satisfeitos. Primeiro que não tem nada que possa encaixar no nosso sistema de jogo, né? Porque cada treinador tem uma filosofia. Tem muitos treinadores, principalmente sul-americanos, muitas situações, mas é um risco trazer filosofia que são muito diferentes no momento que o campeonato não espera, né? Então, você tem que trazer um treinador com esse perfil no começo do ano. O atleta não tá desesperado do treinador. O que eles estão fazendo aqui é o que eu quero. Mexendo certo, dando treinamentos com conteúdo, não inventando, simplificando, mexendo a hora que precisa. Porém, um ou outro jogador, os caras não entraram bem. A partida nossa foi muito boa, de muita qualidade. Pelo primeiro tempo, o Atlético merecia ter ganhado o jogo porque fez um melhor jogo. Então, isso tem que ser levado em conta. Eu não tô desesperado, treinador. Treinador só pra falar, põe um cidadão aqui pra vocês casados feitos. Não é assim. Calma, eu preciso reforçar a equipe. Arrumar atacante pra entrar e dar um algo mais. Ou entrar até de cara. Eu preciso de mais jogadores de meio campo pra poder melhorar a nossa qualidade. Gostei muito da entrada do Tubarão, entrou bem no jogo. O Rony foi o melhor disparado do time. E o Atlético, em um todo, fez uma grande partida. Jogar aqui é dificílimo. Às vezes, vocês, a distância, é muito complicado, né? Vocês avaliar lá na distância o calor, da pressão que é isso aqui. Uma pressão muito grande, uma torcida fanática. E a gente enfrentou isso com grandeza. Agora, não pode acomodar nosso campeonato. Nós fizemos boas partidas até dentro de casa. E não conseguimos fazer os três pontos. Então, isso tem sido um preço alto pra que nós estamos nessa situação. Mas eu acredito no Atlético. Jogadores são comprometidos. O trabalho tem conteúdo. Muito bem feito o trabalho na estratégia que foi desenvolvida aqui hoje. Precisava é do Max, que não tá pronto a entrar bem. O Dereck, que precisa um pouco mais também, não entrou bem. Então, são os detalhes que a gente precisa corrigir e trazer mais qualidade. Porque treinador é fundamental. Mas a comissão tá desempenhando um trabalho muito bom. Tá aí a fala do presidente Adson Batista, confiando no trabalho da comissão técnica. Agora, a chave já tá virada depois desse empate. Quarta-feira, o Dragão enfrenta o Red Bull Bragantino. No Nabi Abishedi, mais um jogo fora de casa do Dragão. E a gente segue acompanhando. Como eu falei, vou pra Bragança Paulista pra poder acompanhar o Dia do Dragão. Acompanhar toda essa trajetória. Numa esse jogo, essa primeira vitória. Essa primeira vitória, não. Mais essa vitória que pode tirar o Atlético da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Dragão treina hoje na parte da tarde. E treina amanhã também, antes da partida da próxima quarta-feira. As informações do Atlético estão em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho goiana.